Fala rapaziada, Mestre na Voz, seja bem-vindo para mais um vídeo, o vídeo de hoje é relacionado a alguns rappers que vão ser candidatos nesta eleição de 2022 rapaziada, é isso mesmo, o rapper Cascão fez uma postagem, o DJ Jamaica também rapaziada algumas lendas aí da cena do rapper nacional se candidatando aí né, é polêmico o Cascão fez uma postagem mas ninguém sabe se ele vai ser candidato a presidente mesmo então vamos aguardar aí mais algumas informações, algumas postagens dele, o DJ Jamaica fez uma postagem aí se candidatando, pega a visão só visão para geral, DJ Jamaica na área, como todos vocês sabem estamos agora em ano eleitoral eu sou um candidato a deputado distrital aqui em Brasília e quero pedir o teu apoio e licença também para que eu possa estar postando aqui no Instagram todo o trabalho político que a gente vai estar desenvolvendo durante esses 45 dias, ok? Durante esse tempo também a gente não vai parar de divulgar nosso trabalho artístico conto com cada um de vocês, preciso do seu voto, é esse voto que vai trazer mudanças para quebrada esse voto que vai trazer mudanças para periferia, Deus no controle, beijo no coração então é isso, o vídeo foi esse, não esquece de deixar o seu like, seu comentário que é muito importante suas opiniões rapaziada, deixa aí o comentário, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações aí e se vemos no próximo vídeo, valeu!